Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal DragonJet no Airframe. Hoje vamos fazer o teste de maestria número 28 para valer. Qualquer dúvida, você pode olhar o meu vídeo de teste de maestria número 28 que já tem no canal. Então vamos ao teste rapidinho. Vamos me se qualificar. Vamos lá. 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 Aqui, quando você já está do teste, tem que resgatar aquele inimigo e não pode ser detectado. Então, assim que você entrar, você equipa aqui a arma. Você só tem que cuidar para os inimigos não estarem olhando quando você atira. Você só tem que cuidar os inimigos para o outro não vê-lo quando você está atirando. Então, cuida aquele inimigo ali para ele não te detectar. Olha, se não tem ninguém olhando antes de atirar. 4 São 4 até agora. 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 Tem mais um Que eu pontei Aqui embaixo Acho que já peguei todos 11 Acho que já tem mais um lá em cima Vamos lá, vamos com cuidado Eu acho que tem mais um Se eu não peguei ele sem querer Normalmente tem mais um Ali em cima Então depois que você matou Os dois inimigos Desequipa aqui a arte Aqui E Quebra os lobos Sempre cuidando no mapa Se não sobrou nenhum inimigo São 6 Como não aparece ninguém no mini mapa É só tranquilo Veja que é bem simples Assim com a Banshee Como eu disse você só tem que cuidar Na hora que você for atirar no inimigo Pra O outro não perceber Porque se o outro perceber Ele vai te detectar É só isso que você tem que cuidar Aqui ó Dei resgato refém E vai pra extração Bem simples esse teste com a Banshee Realmente Essa dica do Naga Muito boa Treino um pouquinho Para pegar essa Esse teste aqui Bem fácil Valeu É isso ai Mais um vídeo para o canal Dragão Jeff no Warframe Tchau 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 Tchau